Vamos conversar nesse vídeo sobre afirmações positivas e algo mais poderoso ainda do que afirmações positivas. Primeiro, o que são afirmações positivas? Se você não sabe, basicamente é você afirmar algo que você gostaria que fosse realidade. Algo que você não vê na sua realidade, mas você afirma aquilo. Então, por exemplo, algumas pessoas, ah, eu sou bonito, eu sou bonita, eu sou forte, eu sou magro, eu sou magra, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou, enfim, um advogado. Qualquer coisa, tá? Afirmações positivas. Algo que você quer trazer para a sua existência, você pode usar a técnica das afirmações positivas. Isso aqui tem como base a ideia de que aquilo que você tem em sua mente se torna realidade. Se isso não faz sentido para você, assista outros vídeos para fazer sentido, tá? Eu vou partir aqui do pressuposto que você já entende que é assim que as coisas funcionam. Afirmações positivas funcionam bem, tá? O livro, por exemplo, o livro O Poder Subconsciente, que eu sempre digo aqui, que foi o primeiro livro realmente que me inspirou na minha mudança. Ele fala muito sobre afirmações positivas. Louise Hay também falava sobre isso. Agora, tem uma técnica que eu, inclusive, já conversei aqui com você, mas eu quero te explicar ela em mais detalhes, que funciona, que funcionou para mim e para muitas e muitas pessoas funciona melhor ainda do que afirmações positivas, que são afirmações. Vamos escrever aqui. Algumas pessoas têm dúvida, acham que está, inclusive, escrito errado. Afirmações, tá? Essa é uma palavra que não existe, tá? Tanto que se você for colocar, digitar ela aí no computador, vai dar como errado. Porque é uma palavra que não, não, ela não existe. Ela foi inventada, tá? Essa palavra foi inventada e ela vem realmente de afirmações. O que que significa afirmações? Afirmações é você transformar em uma pergunta uma afirmação. Transformar em uma pergunta uma afirmação. Então, por exemplo, aqui, é... Eu sou rico? Isso aqui é uma afirmação positiva. Uma afirmação seria... Opa, faltou um espaço aqui. Por que eu sou rico? Ou por que eu sou tão rico? Sempre transformar em uma pergunta. Pode ser um porquê, pode ser um como, tá? Algumas vezes, eu já utilizei o como também. Inclusive, tem um vídeo que eu falo aqui, né? Que eu fiz falando exatamente isso aqui sobre o canal. Como eu consegui que o meu canal fizesse um sucesso estrondoso em tão pouco tempo? É uma afirmação. Como? Quando eu faço uma pergunta que pressupõe algo, a minha mente aceita isso. Por que que isso é mais poderoso, tá? Do que uma afirmação positiva. A gente já conversou algumas vezes aqui sobre a mente, né? Consciente, subconsciente. Se isso aqui também não faz sentido pra você, veja outros vídeos aí pra fazer sentido. Mas o que que acontece? Então, a gente quer que a afirmação ou a formação entre aqui no subconsciente. Que a nossa mente subconsciente aceite isso como verdade. Mas existe aqui o fator crítico, né? Que ele é meio que um guardião. Como funciona como um guardião da mente subconsciente. Pra proteger, pra fazer com que nem tudo que venha aqui na nossa mente desça pro subconsciente. E isso é bom. Em um aspecto isso é bom. Se isso não existisse, esse fator crítico. Enfim, a gente teria com certeza muitos problemas, tá? Mas quando você quer mudar a sua realidade. Quando você quer inserir algo na sua mente. O fator crítico é o empecilho. E o que que acontece? E aí o porquê de a afirmação fazer mais sentido pra mente do que uma afirmação. Normalmente, quando você faz uma afirmação, acontece isso aqui. O fator crítico bloqueia a afirmação. Muitas vezes o fator crítico bloqueia a afirmação. O que acontece é eficiente? Sim. Se você persistir com uma afirmação. Aqui é como diz o ditado. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tudo aquilo que você repete vem pro seu subconsciente. A questão é que quando isso aqui acontece. Inclusive o Bob Proctor, lá do filme Segredo, chama isso aqui de barreira do terror. Porque é muito desconfortável. Quando você afirma uma coisa que o conteúdo tá diferente do que tá aqui na sua mente subconsciente. É desconfortável. Às vezes a cabeça dói. Eu lembro que a minha cabeça doía mesmo. De muito desconforto. Porque eu tava querendo inserir através de afirmações algo diferente do que tá aqui. Então, afirmações funcionam, mas normalmente exigem um esforço maior aqui. A não ser que você entre em estado, por exemplo, de hipnose. Ou que você use alguma técnica subliminar pra burlar aqui o fator crítico. Aí é outra história. Mas quando você vai fazer sozinho, o ideal é realmente usar uma afirmação. Por quê? A nossa mente é uma máquina de procurar respostas a perguntas. Uma máquina de procurar respostas a perguntas. A nossa mente não aceita não ter uma resposta. Então, por exemplo, uma pergunta, como que o mundo foi criado? Alguém sempre tem uma opinião sobre isso. Pra maioria das pessoas, pra quase todo mundo, não é aceitável falar eu não sei. Ela precisa ter uma resposta. Ela precisa ter. A mente sempre quer ter uma resposta. Então, quando você se pergunta algo, a sua mente vai puxando aquela resposta. Ela vai buscando a resposta daquilo. Diferente do que acontece com uma afirmação, que normalmente ela rejeita. Então, quando você se pergunta, por que eu sou rico? A sua mente, ela busca respostas e pode ser respostas que logicamente não fazem sentido, mas ela vai buscar respostas até encontrar respostas praquilo e isso se tornar consciente. Mesmo não sendo, com o tempo você vai acreditar que é. Você vai sentir que é. E se você acreditar que é, se você sentir que é, de alguma forma você será. Isso é a base do que a gente conversa aqui. Então, a mente busca respostas a perguntas. A mente busca respostas a perguntas. Então, na minha visão, lógico, como eu estou dizendo aqui, afirmações funcionam e tal. Mas se você quiser usar sozinho, sem ser, por exemplo, numa hipnose, sem áudios de reprogramação sobre minas, se você quiser usar sozinho, afirmações tendem a ser mais eficientes. Porque a sua mente, ela é programada pra rejeitar algo que está diferente do que aqui. Já ao contrário, ela é programada pra buscar respostas a perguntas. Então, se você faz uma pergunta de pressuposição, com o tempo a sua mente aceita que isso é verdade. Tá certo? Muitas pessoas têm dúvida sobre essa questão aí das afirmações, né? Ah, mas quantas vezes eu tenho que fazer? Como que eu faço? Serve pra tudo? Enfim, eu criei um guia. Se você não baixou, sugiro que você baixe, reprograma sua mente lá o detalhe. Eu falo mais detradamente sobre afirmações. Inclusive, dou lá exemplos de diversas afirmações sobre, enfim, pros mais diversos casos. Se você quer se aprofundar nisso, sugiro aí que você baixe esse guia. Mas lembre-se, se você quer inserir algo na sua mente, usando uma afirmação ou uma pergunta de pressuposição, tende a ser mais eficiente do que uma afirmação positiva. Tá certo? Fez sentido aqui? Deixa o comentário. Gosto de saber a sua opinião. Dá um like se fez sentido aqui pra você. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.